olá galera aqui quem fala é lucas de sk e nessa vídeo aula eu quero deixar algumas dicas que vão melhorar e muitos seus projetos todos nós sabemos que o tempo é muito importante quando a gente vai projetar alguma coisa né então eu vou deixar aqui pra vocês algumas dicas para você é trabalhar muito mais rápido e produzir muito mais materiais que são alguns atalhos do nosso teclado onde a consegue ter um ganho muito grande aí ao projetar e ao desenhar qualquer coisa no sketch é agora quero mostrar pra vocês como configurar e você deixar personalizado o seu teclado para você usar os atalhos porém antes disso eu quero mostrar pra vocês que já tem alguns atalhos pré configurados aqui no seu teclado como por exemplo a opção aqui de empurrar e puxar muitas das vezes eu tô com o mouse trabalhando aqui eu vou lá em cima e clico pra usar a ferramenta de empurrar e puxar porém no nosso teclado se a gente pressionar a letra p ele já vai e puxa a ferramenta de empurrar e puxar então eu tô usando aqui a ferramenta de seleção e se eu clicar ou se eu digitar a letra p aqui no nosso teclado ele já puxa pra opção de empurrar e puxar outra ferramenta que também eu uso muito é a ferramenta de lápis então é só você e no seu teclado e apertar a letra e lembrando que se você tiver a versão em inglês as letras e os atalhos vão mudar por causa da pronúncia da língua então como a gente está usando o sketchup aqui em português é todas as letras que começar o nome da função como por exemplo lápis vai ser a letra l eu vou deixar outra ferramenta também que uso muito que é a balde de tinta então seria a letra b temos aí essa opção para a gente já usar ferramenta também muito bacana é a ferramenta de equidistância que já vai mudar que vai ser a letra f não vai ser já a letra e que aí já é opção de borracha já mostra vocês então se você pressionar letra f você vai ter as opções de empurrar e puxar empurrar e puxar não eu já errando aqui a ferramenta de equidistância tá confunde um pouquinho mas eu deixo a imagem aqui pra você na descrição e aí você já vai conseguir decorar aí todas essas funções agora a gente vai para a ferramenta de borracha poderia ser a letra b mas como verbal de tinta a gente vai usar a letra e de escola ea gente vai ter a nossa borracha aqui para a gente trabalhar certo outra opção muito legal é a ferramenta de fita métrica que vai ser a letra t do nosso teclado então a gente pressiona t a gente consegue usar a ferramenta de borracha borracha não ferramenta de fita métrica já tô me abandonando todo tá porque às vezes vem na na mente mas aí é só a opção de costume já vou começar a usar os meus tutoriais para facilitar e ganhar tempo tá letra r de retângulo pressiona ele vai te dar a opção aqui de retângulo outra ferramenta muito bacana mas essa eu não vou usar muito que a opção que é opção essa opção aqui ó é a de girar né de órbita eu uso o scroll do mouse que aquela bolinha lá embaixo aquela bolinha ó clico e acabo pressionando ele aqui essa mãozinha aqui de cima que é panorama a gente clica e arrasta é a letra h do nosso teclado então a gente consegue ter uma mobilidade outra ferramenta bacana é a letra q do nosso teclado que vai ser a opção de você girar os seus componentes que você tirar ele da roda essa opção aqui ó a gente vai clicar arrasta a gente consegue dimensionar o nosso projeto é muito bacana essa ferramenta também e aí você me pergunta almas mas não tem todos os atalhos agora vou mostrar pra vocês aqui na opção a gente tem aqui ó a gente vai ver que em janela e preferências a gente vai procurar aqui em atalho então se você pode perceber que tem diversos materiais aqui ferramentas se eu clicar em qualquer uma dela ela vai aparecer no chão aqui ó novo pode ver que aqui ao lado tem a opção de teclado que vai ser contra o e então se eu falar no nosso projeto e colocar contra o ele ele vai me dar um novo você pode mudar todas essas funções só você vir aqui clicar e alterar todas essas opções se você não achar você pode colocar por exemplo aqui ó um filtro empurrar e puxar que vai ser a letra p se você quiser alterar se eu venci aqui em redefinir você vai conseguir colocar cada atalho nas suas letras e respectivas né para você usar no seu projeto certo beleza aqui estou terminando mais o nosso tutorial eu quero deixar uma dica muito importante aqui na descrição nesse projeto na descrição eu quero mostrar pra vocês como é possível você criar móveis a partir de palitos tá é um curso onde você vai conseguir criar aí diversos produtos né como mesa sofá cama e é uma grande tendência tá se você é marceneiro se você tá começando tenta investir nessa área que é uma área que tá crescendo que tá sendo investida aí e é muito bacana e se você estiver interessado e quiser crescer na parte da marcenaria e tiver novos produtos novas tendências do mercado é só acessar descrição em que eu vou deixar pra você acompanhar e conhecer o curso é só clicar lá tem todas as informações você vai conhecer antes o projeto tá é de todas as fotos vídeos declarações de pessoas que já fizeram o curso aí é de móveis com paletes tá espero que vocês tenham gostado aqui quem fala é lucas de SK falou até a próxima tchau tchau tchau